A Covid-19 tirou um pedaço da família da Helena. Nós perdemos três pessoas, essas três pessoas, a minha mãe e dois tios meus. Ela conta que a mãe que já sofria de câncer foi internada para fazer uma cirurgia na perna, que demorou muito. Com isso, teve uma rotatividade grande de acompanhantes na enfermaria do hospital. A mãe acabou morrendo. No atestado, entre outras complicações, constou insuficiência respiratória. No velório, tiveram muitos parentes e mais de 30 ficaram doentes logo depois. Meu irmão já começou a se passar mal e ele e a esposa dele fizeram o exame. E alguns dias depois, o resultado deu positivo. E enquanto a gente aguardava o resultado dele ficar pronto, as outras pessoas foram apresentando sintomas. Na última quarta-feira, Goiás ultrapassou as 5 mil mortes por Covid-19. E o que chama atenção nesta estatística é que muitos parentes das vítimas dizem que elas ignoravam a doença. A minha tia mesmo que faleceu, ela não acreditava. Em março, abril, quando nós víamos os noticiários, ela achava que era exagero, que isso não chegaria e que se chegasse não era tão grave assim. São mais de 220 mil casos da doença confirmados em Goiás. 95% das pessoas contaminadas se recuperaram. Uma estabilidade na ocupação dos leitos de UTI abaixo de 75% por quatro semanas já foi verificada. Isso incluindo dados das prefeituras de Goiânia e Aparecida. Esses números foram tratados pela secretarista do Aldo Saúde na última reunião do Centro de Operações para o Coronavírus, o COI, para decidir sobre o retorno das aulas. Agora, se espera uma redução de 15% no número de mortes, também por quatro semanas. A gente acredita que isso deva acontecer até final da segunda, terceira semana de outubro já. Isso já pode acontecer. Claro que tudo isso é meio incerto, é uma tendência, não é que vai acontecer a tendência que aconteça. Mas aí a gente está acompanhando detalhe por detalhe desses processos, justamente para fazer um comunicado oficial com relação a isso. Até porque as escolas não conseguem retornar de um dia para o outro, elas precisam se organizar.